Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, hoje eu vou conversar com o Robespierre, ele está em Maringá. Robespierre, fala para a gente, se apresenta para quem está nos assistindo, qual foi a sua graduação, o teu mestrado, doutorado, o objeto da tua pesquisa no mestrado e o objeto da tua pesquisa no doutorado. Você está em Maringá, né? Eu sou professor associado na Universidade Estadual de Maringá, eu fiz a graduação na USP, mestrado na Universidade Federal de São Carlos, com o professor Wolfgang Leomar, sobre Marcuse, razão e felicidade, Marcuse em 1936-38. E o doutorado fiz na USP com o professor Paulo Arantes, sobre o papel da filosofia na teoria crítica de Marcuse. Ok, nós vamos conversar sobre... Eu fiz um estágio, que aqui no Brasil eles falam que é pós-doc, no centro de graduação da Universidade, que aqui no Brasil seria a pós-graduação, da Universidade de Nova York. Ok, a gente vai conversar sobre o seu doutorado, então. Mas, assim, para quem nunca ouviu falar no Marcuse, contextualiza o Marcuse no tempo e no espaço? Bom, então, o Marcuse, ele nasceu em 1898 e morreu em 1979. Ele fez aqui uma breve biografia dele, né? Dizendo assim... Então, ele fez o doutorado sobre romance de artista alemão em 1922 e, nessa época, também teve aqueles confrontos na Alemanha sobre... Por causa da guerra, né? Marcuse chegou a participar como soldado na guerra e, inclusive, de conselho de soldados. E após a guerra, né? Ele se entusiasmou com o ser e tempo de Heidegger e aí ele foi fazer a tese de habilitação, que é uma exigência alemã, né? Para dar aula na universidade. E ele queria fazer uma síntese entre marxismo e fenomenologia. E, depois, perceber problemas com a filosofia do Heidegger do ponto de vista teórico e também o apoio do Heidegger ao nazismo, ele rompeu com o Heidegger e ingressou no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, né? Conhecido como Escola de Frankfurt, né? Em 1932. E ele colabora intensamente com o Instituto, inclusive com a elaboração do projeto da Teoria Crítica da Sociedade, junto com o Horkheimer. Em 1934, ele foi para os Estados Unidos, junto com outros membros do Instituto, né? E, no final dos anos 40, o Instituto, por questões financeiras, se desmembrou, né? Se dividiu e ele foi, digamos assim, mandado embora, né? E aí ele teve que arrumar emprego em outros lugares. Então, ele trabalhou em diversas universidades, como a Universidade da Colúmbia, a Universidade Brandeis, em Massachusetts, a Universidade da Califórnia, em San Diego, onde ele ficou o resto da carreira acadêmica dele, né? Ele publicou diversos livros, né? Como Razão e Revolução, Eros e Civilização, Marxismo Soviético, o Homem Unidimensional, o Ensaio sobre a Libertação, Contra a Revolução e Revolta e a Dimensão Estética, né? E tem diversos outros, né? Que nem todos têm em português, né? Esses que eu citei têm versões em português. A maioria não é boa, as traduções, tanto que eu acabei retraduzindo junto com outros colegas, o Homem Unidimensional. E eu posso dizer assim, que como filósofo, ele adotou o projeto da teoria crítica, que junta filosofia, ciências sociais, economia, psicologia, principalmente a psicanálise, né? Então, o pensamento dele é marcado por essa síntese de Marx e Freud, filosofia, psicanálise, crítica social e também estética. E entre as principais questões que ele trabalha estão o problema do indivíduo, a crítica da tecnologia, a crítica da racionalidade, o problema da ecologia, a questão da sexualidade, o feminismo, né? Nos anos 60, ele foi considerado uma espécie de guru da nova esquerda, né? Então, nos anos 60, muita gente ficava falando dele, né? E ele pareceu cair, digamos assim, no esquecimento, só que ele foi sendo retomado principalmente nos anos 90, com a republicação de alguns livros, principalmente a descoberta de textos encontrados no arquivo dele, né? Então, basicamente, eu diria isso, né? Digamos, a contextualização, né? Ele sempre foi, digamos, uma espécie de radical, né? Ele foi professor, por exemplo, da Angela Davis, que é uma ativista negra hoje, né? Reconhecida aqui no Brasil e tal. E tem, e eu faço parte, né? De uma sociedade internacional, Herbert Marcuse, que se reuniu de dois em dois anos, né? Para discutir questões relevantes ao pensamento dele. Robespierre, ainda dentro dessa questão da contextualização, eu queria que você comentasse informalmente sobre a relação de dois filósofos de origem judia que viveram na Alemanha, que acabaram durante o século XX, passaram pelas duas grandes guerras, passaram pelo holocausto e depois fugiram para os Estados Unidos, a Hannah Arendt e o Marcuse. E, assim, gostaria que você fizesse alguns comentários sobre a relação dos dois, a relação dos dois com o orientador deles. Bom, eu não sou, assim, digamos, um especialista nessa relação. Eu sei que existem livros publicados sobre isso, inclusive uma, eu não lembro o nome dela, uma professora fez uma, não sei se é mestrado ou doutorado, na Unesp, sobre Marcuse e Hannah Arendt, e tem o Christopher Holman, que também publicou um livro sobre Marcuse e Hannah Arendt. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que os dois foram alunos de Heidegger, assim como Hans e Jonas, entre outros, né? E o Heidegger, ele tinha uma certa predileção maior pela Hannah Arendt, né? Inclusive, todos sabem da relação íntima que os dois tiveram, né? Naquele filme Hannah Arendt, isso é bem visível, né? Só que há algumas questões aí, principalmente com relação a posições políticas, porque a Hannah Arendt não é marxista, ela é contra o socialismo, contra o comunismo, ela considera, por exemplo, que a revolução modelo da contemporaneidade é a revolução francesa, ou melhor ainda, eu acho que é a guerra de independência dos Estados Unidos, e não a revolução russa, né? Então, há essas divergências políticas. E também o Marcuse rompeu com o Heidegger, né? Nos anos 30, né? Tanto do ponto de vista teórico, quanto pessoal. No final da guerra, há uma história que diz que o Heidegger estava completamente por baixo, né? Nenhuma universidade queria aceitá-lo, ele não tinha convites para palestras, estava difícil para publicação de livros e outras coisas, e ele pediu ajuda a diversos ex-alunos e contatos, incluindo o Marcuse. E existem, publicado em português, inclusive, num livro chamado Tecnologia, Guerra e Fascismo, do Marcuse, a troca de cartas entre o Heidegger e o Marcuse. São três cartas. E o Heidegger busca justificar a posição dele de defender o nazismo, dizendo que o problema dele não era contra os judeus, mas contra os comunistas. E o Marcuse se sentiu ofendido porque, além de ser judeu, ele era comunista, então eles brigaram e não voltaram a se falar. Quem ajudou o Heidegger foi a Hannah Arendt. Basicamente assim, digamos, tirou o Heidegger do fundo do poço. Inclusive, nesse filme, o Hannah Arendt mostra isso também, porque parece que mesmo depois da guerra, a Hannah Arendt volta a ter relações íntimas com Heidegger, mesmo já estando casada. O que é curioso. principalmente porque, recentemente, já faz alguns cinco, seis anos, mais ou menos, começaram a publicar os chamados cadernos negros do Heidegger, que eram cadernos de capa preta, por isso que tem esse nome, cadernos negros, nos quais Heidegger mostraria todo o sentimento nazista dele. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Tchau, tchau.